Seja bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro e hoje eu vou falar do livro negro do comunismo. Até que enfim que me chegou às mãos este livro, um autêntico compêndio sobre o que foi o comunismo no mundo. E desde já tenho que agradecer a David Silva, do Brasil, meu amigo e irmão David Silva, do Brasil, por me ter feito chegar o manuscrito, assim como também agradecer a família Fiamme também por ter ajudado o manuscrito a chegar cá a Portugal. Meus amigos, foi muito difícil este livro que está aqui ao meu lado, o livro negro do comunismo, portanto que está aqui ao meu lado, foi muito difícil este livro chegar às minhas mãos, porque ele neste momento não está à venda em Portugal. Não sei se houve uma edição ou não pela Bertrand, eu desconheço, não tenho esta informação, nem procurei sequer, mas eu sei que neste momento não existe este livro à venda em Portugal. E eu lamento este livro não existir e não estar logo nas partoleiras quando entramos nas livrarias em Portugal, porque ele devia estar logo nas partoleiras logo quando entramos nas livrarias em Portugal. Nas FNAC, nas Bertrands, nas Almedinas e todas as livrarias que existem. Portanto, o livro negro do comunismo, hoje vai ser um vídeo especial, um bocadinho mais comprido. Meus amigos, fiquem até ao fim, porque vale a pena. Este livro que faz quase mil páginas, novecentas e vinte e quatro páginas. Está aqui, faz quase mil páginas. Eu li o livro, meus amigos, já demorei três semanas intensivamente a ler o livro e a tirar os apontamentos para poder trazer aqui no canal Ocidente Nery, de facto, o que é que foi o comunismo no mundo, que ainda existe. E os meus amigos, vamos sem perder mais tempo, vamos então ao conteúdo do livro. Mas antes, tenho que fazer aqui uma pequena introdução. Meus amigos, este livro que fala de vários países, mas que o país principal que este livro fala, fala sobre a União Soviética, a antiga União Soviética. E eu quero aqui fazer um aviso na introdução deste vídeo. Este livro diz respeito a uma fase da história do século XX e não diz respeito aos dias de hoje. Portanto, a Rússia dos dias de hoje, meus amigos, não tem nada a ver com aquilo que eu vou falar que está aqui neste livro. Fica aqui o aviso para não fazerem confusão com que a Rússia dos e com o que eu vou falar do livro que diz respeito aos países comunistas e no que diz respeito à Rússia vai fazer mais ou menos a época do século XX que prefaz de 1917 até cerca do final dos anos 80, não é? Quando se dá a queda do muro de Berlim, quando acaba, portanto, digamos assim, o chamado comunismo soviético. Portanto, é aí que faz principalmente sobre os governos de Lenin e de Stalin. Portanto, esqueçam a Rússia de hoje, não tem nada a ver, isto é uma introdução para não confundirmos. E outro pequeno aviso também de introdução, meus amigos, tem que se estudar, e mais uma vez, eu não me canso de dizer isso aqui no canal. Tem que se estudar história. Ler história, investigar, estudar, ler os documentos, fazer pesquisas, tirar apontamentos e estudar as coisas. Porque hoje há muito engano. Meus amigos, o facto de haver mais informação na internet não quer dizer que as pessoas procuram mais informação. Antes, pelo contrário. Isto faz com que as pessoas procurem coisas que não têm cabeça nem pés, que não faz falta nenhuma. Nós temos que procurar os livros de história, os documentos que nos ajudam a compreender os fenómenos. E isso é, portanto, faz parte das disciplinas da história, das disciplinas da história das ideias, pela qual eu sou especialista. Portanto, história das ideias políticas e filosóficas. A própria disciplina da filosofia. Tudo isso, e a própria disciplina também da economia, principalmente nas áreas da história da economia, tudo isso nós temos que estudar, analisar, à luz dos documentos que nos chegam, que nos chegaram em termos de história. Sabemos que houve muitas, digamos assim, modificações, houve muitas alterações, mas também sabemos, meus amigos, que a maior parte das coisas nos chegaram. E temos bases para podermos saber, de facto, o que é que aconteceu e o que é que é uma ideologia mortífera, que é isso que nós vamos falar. E, meus amigos, agora vamos ao livro. Devo de dizer que este livro, que foi, portanto, editado pela editora francesa Robert Laffont, em 1997, em 1997, porque o autor principal, o coordenador deste livro, é um francês, que é Stéphane Courtois, pela qual eu estive a ver a entrevista inteira do próprio Stéphane Courtois, quando editou o livro, porque ele foi alvo de muitas críticas de toda a esquerda francesa e internacional, porque este livro deu muito que falar, o livro negro do comunismo. E o livro negro do comunismo, portanto, que foi editado por Robert Laffont, editora, em 1997, que tem esta edição Brasil, da Bertrand Brasil, que foi editado em 1999, com cerca de 924 páginas e que tem cerca de, com o Stéphane Courtois, seis colaboradores. Portanto, o Stéphane Courtois, que é pesquisador francês do CNRS, e atenção, do CNRS, Stéphane Courtois, foi muito tempo membro do Partido Comunista, foi comunista francês, portanto, é uma pessoa de esquerda, que está por dentro da esquerda, sabe o que é que faz, quando fez este livro soube muito bem o que é que estava a fazer. Então, entre aqueles que colaboraram no livro, temos Nicolas Huerta, Jean-Louis Panet, que é outro francês, Andrzej Paskunski, alguns nomes pela qual a minha pronúncia não é a melhor, Karel Batrovskie e Jean-Louis Margolin, que é outro francês. Meus amigos, foram cinco colaboradores com o Stéphane Courtois, seis pessoas que fizeram este livro. Este livro está dividido em vários capítulos, eu não vou fazer aqui a apresentação do índice, em que começa com a própria União Soviética, depois os países da Europa à volta da União Soviética, depois passamos para a China e depois passamos para todos os países que nós vamos ver à volta da Ásia, todos os países que foram atingidos pelo comunismo e também acaba com a América Latina, aqueles países da América Latina, Cuba e aqueles países todos da América Latina. E também acaba com uma pequena conclusão de porquê, não é? Porquê que aconteceu o comunismo. Então, meus amigos, vamos ver, este vídeo vai demorar um bocadinho, vamos ver todo o conteúdo do livro, eu tirei os apontamentos todos das partes mais importantes e vamos ler, pai, duas ou três passagens só, não é preciso ler mais, e vamos primeiro, eu fiz questão de dar uma definição do que é o comunismo e atenção, porque o verdadeiro comunismo na palavra, na sua própria etimologia, digamos assim, vem da palavra socialismo científico, é a verdadeira palavra, que é o marxismo. Portanto, o socialismo científico foi aquilo que foi criado a partir das bases do Karl Marx, não é? Dos escritos, digamos assim, de Karl Marx, que é o Manifesto Comunista e o Capital. Portanto, foram os dois grandes livros e a partir desses dois grandes documentos de Karl Marx se criou, ou se definiu, dentro da história das ideias e dentro da ciência política, a denominação daquilo que nós chamamos como socialismo científico, porque houve vários tipos de socialismo, eu não vou aqui falar da história do socialismo, nem dos vários tipos de socialismo que existiram, apenas dizer que o comunismo, portanto, digamos assim, as bases do comunismo é o socialismo científico. Portanto, quando nós falamos hoje em socialismo, seja qual for o tipo de socialismo, temos que ver que as suas raízes estão no comunismo também. Portanto, não há muita diferença entre um partido moderado, que se diz socialista, e o comunismo. Há algumas diferenças na prática, mas na teoria são muito semelhantes. Portanto, as ideias são muito semelhantes. E nós vamos ver isso tudo. Portanto, a melhor definição que eu escolhi, portanto, pertence a uma própria citação de Lenin, o grande teórico de 1917, da Revolução Russa, Lenin, e que diz o seguinte, o objetivo do socialismo é o comunismo. Enquanto existir o Estado, ninguém será livre. Mas quando houver liberdade, não haverá Estado. Vladimir Lenin. Meus amigos, o comunismo se opõem se opõem à liberdade. Isto tem que ser dito, porque aqui em Portugal, os portugueses durante anos e anos e anos e anos foram enganados. Desde 1974 os portugueses são enganados porque pintaram o comunismo como uma coisa boa e ainda hoje quem está no governo e quem está à frente das instituições continua a pintar o comunismo uma coisa boa e é exatamente ao contrário. E, meus amigos, Stéphane Courtois foi muito criticado, principalmente por causa de uma coisa que ele disse aqui neste livro. Stéphane Courtois afirma que o comunismo foi 100 vezes pior que o nacionalsocialismo. Eu vou repetir. O comunismo foi 100 vezes pior que o nacionalsocialismo. Os dois grandes flagelos do século XX, o nacionalsocialismo, que nós sabemos o que é, não vamos falar disso hoje, e o comunismo. Pois Stéphane Courtois afirma com números, com factos, com documentos, com bases em citações, com bases em depolimentos, que há muitos depolimentos aqui neste livro, com bases em fotos, com bases em tudo. Ele explica que o comunismo foi 100 vezes pior que o nazismo, meus amigos. E agora, vamos ver. A definição, a melhor definição para comunismo é assegurar, está na página 467 aqui do livro, assegurar por todos os meios o poder político. Eu vou repetir. Asegurar por todos os meios o poder político. Todos os meios para justificar o fim. O fim é o poder. Que é isso que os comunistas querem? O poder. Não há mais nada a dizer. Exatamente aquilo que o nazismo também cria, é exatamente isso que o comunismo quer. E então, isto está na página 467. Vamos ver tudo o que vou dizer neste livro, meus amigos, é da autoria do Stéphane Courtois e dos cinco colaboradores. Está tudo aqui no livro e eu vou dizer o número das páginas. Não sou eu, não é o canal Ocidente Nery, não sei se pode haver censura ou não, eu desconheço. Como estamos a falar de história, penso que não haverá problema, porque isto é um vídeo de história. Estou aqui a falar do livro, o livro do Neve do Comunismo. Estou apenas aqui a avisar, por causa da censura, estou aqui apenas a avisar que tudo o que eu vou dizer é do livro da Stéphane Courtois e tem aqui o número das páginas. Eu vou dizer o número das páginas, as citações, está aqui tudo, meus amigos. Então, vamos começar. Os números na página 16. E eu vou pegar e vou ler para os meus amigos na página 16, portanto, que é praticamente onde é que está? Que é praticamente os números para nós vermos, porque este livro pode ser criticado. Atenção, eu não vou dizer que o livro é a 100% fantástico, não pode ser criticado. Até porque costuma-se dizer que este livro devia ter sido feito pelos próprios russos e pelos próprios chineses e por todos os outros países que este livro fala. Cada país devia ter feito este livro, porque normalmente não são os franceses, nem são os outros países que têm que fazer uma crítica àquilo que se passou em termos de história. E quem diz isso muito bem é o grande historiador das ideias e presidente do cerco de Aristote, Pierre-Yves Rougeron, que fala sobre isso e que fazem... Aliás, além de dizer que o livro tem uma excelente documentação histórica, ele também afirma que poderia ter sido feito pelos próprios países. Porquê? Porque isso diz respeito àqueles países. Não nos diz respeito a nós. Mas como é importantíssimo, no meu ponto de vista, é importantíssimo saber o que é que aconteceu na história. E nós então agora vamos aqui aos números, meus amigos. Diz o seguinte. Contudo, estamos na página 16. Contudo, podemos estabelecer os números de um primeiro balanço que pretende ser somente uma aproximação mínima e que necessitaria ainda de uma maior precisão. Mas que de acordo com estimativas pessoais, dá uma dimensão da grandeza e permite sentir a gravidade do assunto. Então vamos lá. União Soviética, URSS, 20 milhões de mortos. Vietnã, 1 milhão de mortos. Coreia do Norte, 2 milhões de mortos. Camboja, 2 milhões de mortos. Leste Europeu, 1 milhão de mortos. América Latina, 150 mil mortos. Afeganistão, 1,5 milhões de mortos. Movimento comunista internacional e partidos comunistas fora do poder, uma dezena de milhões de mortos. O total se aproxima de uma faixa de 100 milhões de mortos. Os famosos 100 milhões de mortos de que fala o livro negro do comunismo, meus amigos. Por isso é que este livro foi muito criticado. Foi muito criticado, claro, pela esquerda. E como sabemos que os meios de comunicação praticamente na Europa, no mundo ocidental, a maior parte dos meios de comunicação estão capturados pelos partidos da esquerda, é lógico que isto foi uma grande crítica, não é? Porque eles sentiram, de facto, que caiu, digamos assim, a cortina, não é? Caiu a cortina. Por quê? Porque no mundo ocidental hoje só se fala numa coisa. A extrema-direita. Só se fala disso. Reparem, o nosso presidente, os nossos governos, os deputados, toda a gente, só tem uma coisa na cabeça. A extrema-direita. E o nazismo. Uma coisa que acabou em 1945. O Hitler desapareceu em 1945. Em vez de falar de uma ideologia que foi muito mais mortífera, continua. Porquê? Porque a esquerda capturou todos os meios de comunicação. E interessa à esquerda fazer aquilo que nós vamos ver mais para a frente, o chamado Reduction ad Hitlerium. Quer dizer, reduzir tudo a Hitler. Claro que o Hitler foi o segundo maior flagelo. Meus amigos, eu sou o primeiro a defender o povo israelita. Sou o primeiro como cristão. Sou o primeiro neste mundo a opor-me ao nacionalsocialismo. Eu oponho-me completamente ao nacionalsocialismo. Para mim foi uma barração anticristã contra tudo e contra todos. Mas o comunismo ainda foi pior, meus amigos. E eu atrevo-me aqui a dizer, com base no livro de Stefano Courtois, que o comunismo ainda foi pior. E nós temos que... Aliás, a própria União Europeia, uns anos atrás, agora não me recordo o ano, equiparou, digamos assim, fez uma equiparação, condenou, digamos assim, tanto o comunismo como o nazismo. Portanto, que as duas coisas eram iguais. Eu até fiquei admirado, vindo da União Europeia, fiquei muito admirado. Quando vi, eu já fazia isso. Mas pronto, vamos agora, para não sairmos do âmbito do vídeo e da análise do livro, vamos então ao livro. Portanto, vimos agora os números. Então, o livro na página 17 fala-nos nos crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Foram três grandes crimes que foram cometidos pelo comunismo. Agora estou a falar dos países todos do comunismo. Tem crimes contra a paz, crimes de guerra, que houve também crimes de guerra, e crimes contra a humanidade. Então, na página 28, 100 milhões de pessoas mortas, comunismo, contra apenas 25 milhões no nacionalsocialismo. Esta é a grande comparação de números que faz Stéphane Courtois. Com base em documentação, com base em depoimentos, documentação e citações, o autor chega, portanto, a esta conclusão. E Stéphane Courtois foi também muito criticado porque uma das ideias centrais do livro, um do ICT aqui do livro, ideia central do livro e do texto, é o seguinte. Stéphane Courtois faz a diferença entre o chamado totalitarismo de raça, que foi o nazismo, vs. totalitarismo de classes. Foi exatamente isso que Stéphane Courtois nos explica. A comparação entre o totalitarismo de classes e o totalitarismo de raça. Que ele diz que é a mesma coisa. É a mesma coisa porque o totalismo de classes vai perseguir todo aquele que não é da classe do proletariado, dos bolchevicos, não é? Daqueles que defendem esta ideologia. Nós vamos ver isso tudo. Portanto, na página 31, porque o comunismo é branqueado nas universidades e nos meios de comunicação e o nacionalsocialismo não. Vou repetir. Porque o comunismo é branqueado nas universidades e nos meios de comunicação. Isto na Europa inteira, no mundo ocidental e em Portugal também. E o nacionalsocialismo não. Página 31, para vocês verem que eu estou a citar o autor. Portanto, aqui, página 31. E vamos ler. Tirar aqui o apontamento. E diz o seguinte. Mas por que os testemunhos dos crimes comunistas têm uma repercussão tão fraca na opinião pública? Por que o silêncio constrangido dos políticos? Por que é que o Marcelo Rebelo Sousa não fala disso? E sobretudo porque é um silêncio académico sobre a catástrofe comunista que atingiu aproximadamente 80 anos. Um terço da espécie humana sobre quatro continentes, meus amigos. Porque essa incapacidade de situar no centro da análise do comunismo um fator tão essencial quanto o crime, o crime de massa, o crime sistemático, o crime contra a humanidade. Estamos diante de uma impossibilidade de compreensão. O próprio autor, que é comunista, Stéphane Courtois, fica espantado, não é? Não se trata antes de uma recusa deliberada de saber, de um medo de compreender, nos levanta aqui Stéphane Courtois, não é? Portanto, meus amigos, por que será, não é? Por que será, não é? Temos que nos perguntar por que será. Por que é que este livro não é obrigatório nas escolas portuguesas? No ensino secundário, não é? Nas disciplinas de história, não é? Que vai do 7º até ao 12º. Por que é que não é obrigatório este livro? Pergunto eu. E então vamos continuando. E por que é que nas livrarias é só livros do Reich sobre a condenação do nazismo? Que sim, que têm razão de ser. Não estamos aqui a pôr isso em causa. Mas porquê? E por que é que não se fala nada do comunismo, meus amigos? Não há. No Youtube queremos saber alguma coisa sobre o Stalin, sobre o Lenin, sobre o Mao Zedong. Não encontramos nada. Praticamente nada. Então vamos continuar. O termo campo de reeducação é utilizado, quando se fala da União Soviética, ao invés do campo de concentração que se utiliza para o nacionalsocialismo. Ou seja, fazendo novamente uma comparação, quando se fala das atrocidades da 2ª Guerra Mundial do nacionalsocialismo, fala-se nos termos corretos. Campo de concentração. Mas quando falamos na parte da União Soviética, há um silêncio absoluto sobre os campos e quando se fala disso, os gulagos e tal, fala-se assim, ah, foram campos de reeducação. A nova língua a funcionar. Troca-se concentração por reeducação. Fica mais bonito, fica mais floreado e assim passa despercebido, não é? Outra coisa. O antifascismo, meus amigos, o antifascismo é utilizado para disfarçar o campo do comunismo. Isto é muito bem explicado no livro de Leo Strauss, Direto Natural e História, que eu já fiz a apresentação do meu canal, podem ver, Ocidente Neri. Direto Natural e História fica sem o nome. Leo Strauss, um dos maiores cientistas políticos do século XX, que nos diz o seguinte, falam-nos na frase, na pequena frase de Reducción ad Hitlerion. O que é que isso quer dizer? Reduzir o adversário a Hitler. Tudo aquilo que não é igual a mim é reduzido a Hitlerion. Exatamente isso que se faz hoje. Nós vemos o bloco de esquerda, passa 24 horas, soube 24 a fazer isso. Sempre, por exemplo, que há um adversário que eles não gostam, a primeira coisa que eles fazem é, você é, portanto, reduzir o adversário ad Hitlerion. Reduzir o adversário a... Eles chamam o adversário fascismo. Para quê? Porque assim eles conseguem se livrar do peso dos 100 milhões de mortos que eles fizeram. Porque eles fizeram, eles não diretamente, mas ao longo da história, os partidos comunistas fizeram, não é? Portanto, qual é a moral do comunismo de chamar o adversário, seja do que for, meus amigos? Se são eles que cometeram mais mortos na história do mundo. Então vamos continuar. O autor, Stéphane Courtois, tudo nas palavras de Stéphane Courtois. Porque não houve um julgamento, também um julgamento de Nuremberg, para as atrocidades do comunismo. Levanta a pergunta, Stéphane Courtois. Porquê que não houve um julgamento de Nuremberg? Porquê? Houve para o nacionalsocialismo, mas não houve para o comunismo. Página 41. Portanto, meus amigos, esta é outra pergunta que nós devemos fazer, não é? Dois pedos, duas medidas. É estranho, não é? Portanto, na página 42 vemos o objetivo do comunismo, a luta de classes para manter o poder. Tão simples como isso. Tão simples como isso. O objetivo do comunismo é criar uma luta de classes para manter o poder. Destruir o adversário. Depois aqui, coisas que temos que saber no livro, meus amigos. Algumas definições que temos que saber. Por exemplo, a signa CCP, que quer dizer Conselho de Comissão do Povo, isso tem que saber. A sigla CMRP, Comitê Militar Revolucionário de Petrogrado, porque isso aparece muitas vezes, isto é explicado na página 69, o autor fala muitas vezes dessas siglas, não é? E nós temos que saber muito bem isso. Portanto, as primeiras medidas de controle do CMRP, na página 70, o autor vai começar a falar sobre todas as atrocidades que foram cometidas. Portanto, requisição de todo... Requisição, eu vou repetir, requisição de todos os bens dos ricos proprietários. Foram logo as primeiras medidas que foram tomadas. Página 72. Depois, na página 78, Stéphane Courtois fala sobre a Guerra Civil Justa, que era chamado Justa, para disfarçar, não é? Depois, na página 81, uma explicação sobre o que é o TCHEKA, T-C-H-E-K-A. TCHEKA, Comitê da Emergência, uma das primeiras organizações da Polícia Secreta da União Soviética criada por Lenin em 1917. Página 81. Depois, página 82. O autor, Stéphane Courtois, nos fala da evolução da TCHEKA, com a GPU, o NKVD, o MVD e, por fim, o KGB. Depois, na página 88, restabelecimento da pena de morte por Lenin em 1918. Esta é uma das mais fortes, meus amigos. A esquerda que grita tanto, em alto e bom som, que é contra a pena de morte, e foi precisamente os seus doutrinadores, os seus principais representantes na história, que criaram a pena de morte. Página 88. Depois, o grande, chamado o grande terror vermelho, em 1918, criação dos primeiros campos de concentração, porque é esta a palavra que temos que utilizar. Campos de concentração por Lenin, muito antes dos alemães. Página 92. Depois, em poucas semanas, houve mais mortes pelos bolcheviques do que em 92 anos do Império Cesarista. Página 99. Não sou eu que digo. É, Stéphane Courtois. Vou repetir. Em poucas semanas, houve mais mortes pelos bolcheviques do que... Em poucas semanas, meus amigos, do que em 92 anos. Do Império Cesarista. Página 99. E então, Stéphane Courtois nos fala nos principais nomes da Tcheca. Kamanev. Djenkinsky. Sverdov. Pá, a minha pronúncia não é a melhor. Stalin. Josef Stalin. Trotsky. O bem conhecido Trotsky. Lenin. Que constituíram o primeiro comitê Tcheca. Página 99. Página 6. Está tudo aqui no livro negro do comunismo. Quase mil páginas, meus amigos. 924 páginas. Quase mil páginas aqui. Este é um dos livros mais... Talvez o livro mais completo da história sobre o assunto. Principais grupos reprimidos pelos bolcheviques. Quais foram os principais grupos reprimidos pelos bolcheviques? Anarquistas. Monarcas. Monarquistas. Operários. Principalmente os camponeses. Vamos ver o que é que aconteceu aos pobres camponeses. Os cossacos. Foram todos, todos perseguidos. Os elementos, chamados elementos estranhos ou suspeitos. Aquilo que Stalin e Lenin diziam. Elementos estranhos e suspeitos. E por fim, a oposição política. Foi toda dissimada. Não existia oposição política. Na União Soviética. Ponham-se isto na cabeça. E vou continuar. Isto está no princípio, meus amigos. Isto ainda agora começou. Continuando. A descozaquização. Até estou a falar devagar para os meus amigos entenderem. O que é chamado aqui por Stéphane Courtois. A descozaquização. Ou a chamada vendeia contra os cossacos. A imagem da vendeia na Revolução Francesa. Aquela região que foi toda perseguida pelos revolucionários. Digamos assim. Também eles tiveram a sua vendeia na União Soviética. Os cossacos foram todos perseguidos pelos bolcheviques. Nem um pio. Nem um pio nas aulas de história. Nem uma vírgula nas aulas de história. Página 122. Dito por Lenin e por Staline. A nossa bandeira é o sangue vermelho. Vejam bem. A bandeira é deles. A bandeira é vermelha. Página 127. Depois decreto 171 de 1921. Que dá. Que emite a repressão da zona de Tembov. Meus amigos. Está tudo aqui. Em promenor. E tem fotos e tudo que eu vou mostrar. Página 144. Depois, posições de Lenin contra a Igreja Ortodoxa. Página 152. Perseguição sem tréguas à Igreja Ortodoxa. Página 154. 155. 1992. O famoso exílio do barco dos filósofos. O chamado barco a vapor dos filósofos. Página 159. Mais de 200 filósofos foram expulsos da Rússia nesse famoso barco. Em que ia dentro do barco o famoso filósofo Berdy Hayev e Ilina. E quem quiser saber mais sobre o assunto pode ler um excelente livro que eu tenho no meu canal. A antologia. Podem ir ao canal Ocinectonério. Os pensamentos geopolíticos e filosóficos russos do século IX ao século XXI. Meus amigos. Isto aqui é ouro sobre azul para se perceber e entender completamente o que se passou em toda a história daquela zona. Agora ainda por cima cometemos o conflito da Ucrânia. Convém saber muito bem tudo isso. Seguindo. Portanto, Solovki. O que é que quer dizer Solovki? O campo de concentração que é antepassado do arquipélago do Gulag. Já vamos ver isso. Página 168. Campanhas de expurgos nas universidades por Stalin. Página 75. Estou a dar as páginas para os meus amigos verem todos os assuntos que são desenvolvidos no livro. O livro demora muito tempo a ler, mas vale a pena ler este livro. E digo-vos, quem ler este livro não vai ficar indiferente. Não vai. A nossa sociedade parece um paraíso comparado com o que se passou. Eu li coisas aqui que eu fiquei. Fiquei, como é que é possível existir isso? Como é que é possível existir isso numa sociedade? Não é? Portanto, continuando. Terror, terror stalinista. Entre 1932 e 1933, 6 milhões de mortes de fome. E 1 milhão 800 mil deportados em 1930. Página 178. Depois fala-nos na descolacização. Eu vou explicar o que é que isso quer dizer. Descolacização. Processo de tirar os campos aos camponeses e deportá-los. Isto era o pão nosso de cada dia na União Soviética. A grande fome. Entre 1932 e 1933. Há um capítulo completo sobre isso. A grande fome. Condenação à fome dos Kulag. Chamado Kulag, com K. Por Stalin, página 199. Mais de 100 milhões de mortes. Página 193. Fecho das igrejas e confisco dos próprios sinos. Que tocam, não é? Os sinos. Página 208 e 209. Entre 1929 e 1930. Meus amigos. Pior ainda do que a Revolução Francesa. Foi uma autêntica chacina. O grande terror e o tempo de Lei Jove. Página 233. Nikolai Lei Jove fez uma perseguição sem tréguas. Também que era o mandatário do próprio Partido Comunista. Os números do grande terror. Entre 1937 e 1938. Página 231. Continuando. Os chamados Kulag. Kulag, com G. Campos de concentração. Números. Tem aqui tudo. Não vou dizer que nunca mais sai daqui. Página 244 e 245. Há até mapas. Mapas que mostram toda a grande Rússia. Onde é que ficavam todos esses campos. O apogeu dos presos no Kulag. Entre 1940 e 1941. Página 256. O efeito da vitória contra o nazismo. Branqueamento do totalitarismo soviético. Por parte dos meios de comunicação. Página 277. O Gulag pós-guerra. Número 288 e 281. 2.750 mil repartidos pelos gulags. Página 285. O antissemitismo do Partido do José de Stalin. Um capítulo inteiro a falar sobre isso. Página 293. Aleksandr Solzhenitsyn. O grande Solzhenitsyn. Escreve o livro. O Gulag. Escrito em 1973. Na página 309. Aqui. Stefano Courtois. Fala do livro. E eu vou mostrar. Porque eu já tenho no meu canal. Podem procurar a apresentação do livro. O arquipelo Gulag. Aleksandr Solzhenitsyn. Para compreender o que é que se passou na União Soviética. Mas amigos. Leiam. Procurem. Comprem. Este livro está à venda. Este aqui está à venda. O livro do Comunismo não. Mas este aqui. Em Portugal. Saiu a edição. Está à venda. Portanto. O sonho do comunismo. Deixe-me ver a quanto é que isto já vai. Que eu tenho que conseguir fazer tudo neste vídeo. O sonho do comunismo. Conquista do mundo. Que é o grande sonho do comunismo. A conquista do mundo. Página 321. A perseguição aos trotskistas. Foram muito perseguidos os trotskistas também. Pelo PCUS. Partido Comunista da União Soviética. Página 350. Partido Comunista da União Soviética. A imagem da Revolução Francesa. De 1793. A Revolução devorou os seus próprios filhos. Também na Rússia aconteceu a mesma coisa. Depois. Assassinato do Trotsky. Não é? Em 1940. No México. Página 375. Testemunhos da repressão do MKVD. Página 365. Vou andar um bocado depressa agora. O recurso. Há torturas. Meus amigos. As torturas foram tão grandes. Que eu até fiquei com os cabelos em pé. Página 406. 446. 447. 100 igual na história. Com fotos e tudo. Portanto. Eu vou mostrar. Para os meus amigos verem. Há aqui uma série de fotos. Que nos mostra tudo. Tudo. São fotos a preto e branco. Mas nós conseguimos ver tudo. Meus amigos. Uma autêntica visão do que foi. Portanto. A história desta ideologia. Não é? Desta ideologia. Digamos assim. Não é? Portanto. Vários grupos de terroristas. Sobre influência da própria União Soviética. Médio Oriente. África América Latina. Perifor. Página 421. A Polónia. Agora passamos aos países da Europa. A Polónia. Foi uma das nações que mais sofreu. Com a opressão da União Soviética. Página 429. O que explica também a aversão completa. Hoje. Não é? Daqueles países ali. A Polónia. Em relação à própria Rússia do Putin. Não é? Porque eles passaram muito. Meus amigos. Eles sofreram muito. Na pele da União Soviética. Nós também temos que ver isso. Não é? Porque aquele país. A União Soviética. Nunca foi um país. Mesmo fazendo a história até dos. Dos czares e tudo. Aquilo sempre foi um país muito complicado. Depois. Os 100 mil mortos nos campos de concentração. Polonesas. Página 429. Página 439. Seguimos. Entre os anos de 1944. A 1989. 45 anos. Houve 5 fases. Segundo Stéphane Courtois. De repressão comunista. Página 444. Perseguição contra a Igreja Católica. Também a Igreja Católica sofreu uma grande perseguição. Página 496. As 4 fases de reeducação do campo de concentração. Da ODCC. Página 494. Milhões de deportações de húngaros para a União Soviética. Desculpem. Eu tenho que comer um bocadinho de água. Porque isto está. São muita coisa. Pai, desculpa. As vítimas na China de Mao Zedong. Agora passamos na China. No capítulo da China. Página 445. E 546. Sistema de reeducação chinês. Chamado sistema de reeducação chinês. Meus amigos também podem ver. Página 445. 546. 547. Há relatos de canibalismo. Fome na sociedade chinesa. Que até começou na pré-comunismo e depois no comunismo. Aqui o autor Céphane Courtois nos fala sobre Peng Pai. E na página 555. Depois 1949. A Revolução Chinesa. Comparada com a da Rússia de 1917. Página 562. 563. Os números na China. Não vou ler, meus amigos. Não vou começar daqui. Os números na China. 565. Sistema de controle e vigilância. Meus amigos. Nem sonham o que é aquilo. A China. Passamos da União Soviética para a China. Como estão a ver o que é que é o comunismo. Página 568. 569. Prisões. Página 569. O grande terror vermelho. De 1951. Página 570. 561. Comitê Central do PCC. Que controla a polícia e a própria população. Página 571. Sistema de Maúl 7.1. Criou a meia fome de todos os tempos. Vou repetir. De Stéphane Courtois. Não sou eu. É Stéphane Courtois. Sistema de Maúl 7.1. Criou a meia fome de todos os tempos. Página 576. Meus amigos. Não sonham o que é que aquilo foi. Ninguém aqui na Europa tem ideia do que é que foi isso. A grande fome de 1959 a 1960. Mais de 43 milhões de pessoas mortas. Página 583. Stéphane Courtois. O chamado Grande Salto Adiante. Foi muito conhecida essa expressão. Na página 585. A Grande Matança. Meus amigos. Depois continuando. O chamado Loagai. O que é que é o Loagai? L-O-A-G-A-I. Sistema Penitenciário Mais Polvoado de Todos os Tempos. Eu vou repetir. Sistema Penitenciário Mais Polvoado de Todos os Tempos. 50 milhões no total. Vocês já imaginaram o que é que é uma prisão com 50 milhões de pessoas? Página 591. É incrível. Quando li isso eu fiquei. E quando vi as fotos. Que tem aqui as fotos todas. Reeducação para o Homem Novo. Aquilo que eles chamam de reeducar o Homem Novo. Página 594. E aí quando lemos o 1984 de George Orwell entendemos muito bem porque é que George Orwell escreveu esse livro quando se dirigiu indiretamente, digamos assim, à União Soviética, não é? E também à China, não é? Portanto, os quatro elementos de base da reeducação. Vejam bem. Agora estamos a falar na China. Fé no Maoismo. Tem que se ter fé absoluta no Maoismo. Não se pode ter fé em nenhuma religião. No socialismo. O socialismo tem que ser... É obrigatório. Ninguém pode pensar diferente do socialismo. Tem que pensar igual ao PCC. E tem que se pensar igual à ditadura da democracia do povo. Aquilo que eles chamam a ditadura da democracia do povo. Página 595. Está tudo na página 595. Depois, achei muito interessante. Página 605. Tem que destruir a personalidade da pessoa. Para esses regimes comunistas, tem que se destruir a personalidade da pessoa. A revolução cultural de 1966 a 1976. Página 609 e 610. As três fases da revolução cultural. Que é violências contra os intelectuais. Começam logo de 1966 a 1967. Depois, confrontações fracionárias contra os guardas vermelhos. De 1967 a 1968. E por fim, a retomada do controle da situação operada pelos militares. 1968. Página 611. Meus amigos. Toda a revolução cultural chinesa aqui no livro. Os anos de glória do movimento estudantil. Os guardas vermelhos. Na explicação disso tudo. Página 611 e 611 e 18. Não vou estar a falar disso tudo. São o que mais estão aqui. Os pogroms contra os professores. Meus amigos. Houve uma peça. Os regimes comunistas sempre gostaram de perseguir os professores. É incrível. Os professores sempre foram mártires nas mãos dos comunistas. Página 623. Depois, o genocídio do Tibete. Meus amigos. 70 mil mortes de fome entre 1959, 1962 e 1963. Página 644. Nem um pio na comunicação social. Nada. Ninguém fala nada. É como se não existisse. Agora passamos. Coreia. Coreia do Norte. Meus amigos. Eu não vou falar da Coreia do Norte. Porque quando eu li o que estava aqui sobre a Coreia do Norte. Eu disse assim. Meu Deus. Não. É que nem vale a pena falar sobre isso. É tão mal. Tão mal. Tão mal. Que nem vale a pena. Eu só vou dizer. Fome. Miséria. Fugas. Lutas armadas. Execuções. Prisões. Campos de concentração. Não é preciso falar mais nada. Genocídio completo. Página 650. Página 671. Continuando. Porquê? Porque este livro faz dos países todos. Vietnã. Comunismo de guerra. Página 672. 682. Depois passamos para a Cambódia. de Paul Poe. E o comunismo do horror. Chamato pelo autor. Aí nesses países há vários autores que fazem géneros de monografias bastante bem estruturadas sobre, digamos assim, cada país, meus amigos. É preciso ler o livro para se ter uma definição completa de cada país. Portanto, Cuba, de Fidel Castro, Cheguevar, tudo isso, toda a história de todos esses terroristas na página 170, 188. Tudo isso está aqui no livro negro do comunismo. Nicarágua. Comunismo totalitário fracassado. Página 1789. 800 está aqui. Peru. O sendero luminoso. Pequeno grupusco maoísta. Página 800. 888. Está aqui tudo. Afrocomunismo. Chamado afrocomunismo. Dos países como Angola, Etiópia, Mozambique. Moçambique. Página 801. 834. Está aqui tudo. Não vale a pena falar. O comunismo do Afeganistão. O PDPA. Partido Comunista. E o KHHAD. Polícia Afegã. Página 835. Página 8... Exatamente. 836. Depois, temos então a conclusão do livro, meus amigos. Temos aqui. A conclusão, que é grande, que é o porquê. O autor acaba com esse grande capítulo de o porquê que isto aconteceu. Entre as páginas 883 e 896, na origem da violência do comunismo soviético e de todos os outros países, está a origem, está, segundo o autor, Stéphane Courtois, não sou eu que diga, é o autor, está a radicalização da Revolução Francesa de 1793-1794. Página 863. Eu também penso o mesmo, embora eu também pense o mesmo com o autor. De facto, essa radicalização da Revolução Francesa, com os Jacobinos, com todo aquele terror de Robespierre, toda aquela matança, porque aquilo também foi uma matança, foi uma pequena visão, porque aquilo foi uma proporção muito pequena comparado com isto tudo, mas foi uma pequena visão daquilo que iria ser o grande comunismo de 1917, que depois foi para todos os outros países. Então, eu achei muito interessante aqui ler, portanto, vamos ver primeiro, na Revolução Francesa, antes de ler, vamos ler, na Revolução Francesa temos 2.625 pessoas executadas em Paris, apenas em Paris, e temos, o autor fala disso, na página 864, e temos 16.600 em toda a França, 16.600 em toda a França, durante a Revolução, que vai de 1789 até ao final da Revolução. Portanto, na página 864. Então, aqui o autor nos fala também que em 1917 na Rússia houve as chamadas 2 revoluções, em que o autor nos diz como a foi democrática, a primeira, e outra foi revolucionária, portanto, a de febrero e a de outubro, embora os meses não coincidem muito bem por esses meses, porquê? Porque o calendário deles era diferente do nosso. E, por fim, achei muito interessante, e vamos ler na página 866, na página 800, quase no final do livro, portanto, 866, e vamos ler aqui, onde é que está, a de vez se eu não me engano, a página 866, exatamente, onde é que está, o que é, o que é o revolucionário, segundo as palavras, de Stéphane Courtois, o que é o revolucionário, quando nós falamos de o revolucionário, ou um revolucionário, portanto, um revolucionário é um homem antecipadamente, eu vou ler devagar, antecipadamente perdido, não tem interesses particulares, negócios privados, sentimentos, ligações pessoais, bens e nem sequer um nome, tudo nele é totalmente absorvido por um único interesse, que exclui todos os outros, por um único pensamento, uma única paixão, a revolução. No seu íntimo, não apenas por palavras, mas também por atos, rompeu todos os laços com a ordem pública, com todo o mundo civilizado, com todas as leis, conveniências, convenções sociais e regras morais do mundo em que vive. O revolucionário é um inimigo implacável deste mundo. Vou repetir a última frase. O revolucionário é um inimigo implacável deste mundo e só continuará a viver por mais seguramente o destruir. que está aqui, como podem ver, eu até apontei, sublinhei, porque eu achei isso muito importante, meus amigos, muito importante. Portanto, o que é o revolucionário? E agora, temos que fazer uma diferença, e Stéphane Courtois fala disso e muitos autores falam disso. Atenção, mesmo até da atualidade, muitos autores falam disso. Temos que, de facto, definir uma diferença entre o comunismo teórico, ou chamado teorismo teórico, o comunismo teórico, e o comunismo na prática, porque na prática foi um autêntico massacre, meus amigos. Na página 875, o autor fala sobre isso. E depois o autor nos fala também sobre o livro de Kautsky, o famoso Kautsky, que estaria a falar em dois socialismos, o socialismo democrático e o socialismo ditatorial, na página 877, em que, de facto, o autor nos faz uma pequena diferença entre o socialismo democrático parlamentar, que não recorre a meios de violência, que é o caso do nosso partido socialista, não vai andar a matar toda a gente a sua volta, como fez Stalino e Lenin, mas tem um viés socialista. E faz-nos a diferença entre o socialismo ditatorial, página 877. E depois temos o objetivo do comunismo, que já foi dito pelo próprio autor, o poder absoluto, página 884. E temos a grande frase de Zveden Todorov, que é para mim também uma das ideias centrais do livro, na página 885, vamos ler, portanto, na página 885, para mim, a frase deste autor, de Zveden Todorov, que para mim resumiu muito bem este livro por seu inteiro. E nos diz o seguinte, o inimigo é a grande justificativa do terror. O Estado totalitário não existe sem inimigos. Reparem bem. Se lhe faltarem, ele os inventará. Eu vou releir outra vez esta frase. Perceberem a profundidade desta frase, meus amigos. O inimigo é a grande justificativa do terror. O Estado totalitário não existe sem inimigos. Se lhe faltarem, ele os inventará. Sempre que existe, meus amigos, uma ideologia que tenta impor o seu jugo na sociedade, eu tenho que inventar inimigos, meus amigos. Tem que haver inimigos. Que é para fazer uma perseguição aos inimigos. E isso existiu em todas as civilizações, todos os, digamos assim, os reinos, os Estados, os governos que tentaram impor o seu jugo na humanidade, desde o princípio dos tempos, desde a noite dos tempos, sempre fizeram isso. Eles e os outros. Nós, que somos os bons, que temos o poder, e os outros que são os inimigos. Por um anicaísmo do bem e do mal. É isto que acontece muitas vezes quando vemos a comunicação social, que tenta pôr sempre o inimigo, definir sempre quem é o inimigo. Vocês, os telespetadores que veem o telejornal, que veem a comunicação social, têm que meter isso na cabeça. Nós somos os bons, os progressistas, e os inimigos são os outros. Aqueles que se dizem conservadores, que se dizem patriotas, que defendem a nação, que são cristãos, que defendem valores radicais, como eles dizem, não é? E que defendem coisas que são contrárias a nós. Eles são os inimigos. E então começam logo a fazer o quê? A chamar nomes, a designar esses inimigos. E a designação é simples. Pode ser por várias palavras. Pode ser a reduxion ad hitlerion, que nos fala ali ao se trouxe, não é? Reduzir o adversário à extrema-direita. Isto é o que eles que fazem. Hoje reduz-se ao negacionismo, não é? Todo aquilo que diz o contrário é um negacionista. Ou então se reduz a teórica da conspiração. Quando a pessoa fala do que se passa nos bastidores, pumba, é logo teórica da conspiração. Portanto, qualquer um é logo reduzido. O adversário é sempre reduzido a uma palavra, que é isso que eles fazem, não é? Mas depois eles não falam de eles, que são eles, são estes, estão a perceber. Portanto, a grande frase de Sveden Todorov, na página 285, que nos fala Stéphane Courtois, reduz muito, nos explica muito bem o que é que de facto significa o totalitarismo. Nós contra eles, designar o inimigo, perseguir e destruir esse inimigo, para ter o poder. Porque é isso que eles querem, ter o poder. Depois também nos falam de uma coisa interessante, que já é mais filosófica, que já é mais filosofia, precisa ter mais bases intelectuais e filosóficas, na página 886, que é O cientifismo estaria na origem de todos os totalitarismos. Um dia irei fazer um vídeo sobre isso, não vou falar disso agora, porque é um bocado complicado. Por fim, o autor Stéphane Courtois nos fala entre o nazismo, nacionalsocialismo, e o comunismo. E nos diz Que diferença há! Ponto de interrogação. Pumba! Que diferença há! Página 891, Stéphane Courtois. E por fim, vou acabar o vídeo com esta frase. Foi o comunismo, foi com o comunismo, desculpa, página 895. Aliás, eu vou ler, que está aqui. Tenho aqui apontado. Mesmo para acabar, meus amigos. Página 895. Conclusão. Até tenho aqui, conclusão, e eu vou ler. O nosso século foi o século em que a violência exercida pelo Estado sobre o homem atingiu o seu mais alto grau. Não preciso ler mais nada. Não preciso ler mais nada. Dois grandes totalitarismos. O nacionalsocialismo e o comunismo. E meus amigos, estas duas ideias, o nacionalsocialismo e o comunismo, têm que ser... Elas não podiam existir mais. Deveria ser proibido a existência de qualquer tipo de ideologia com essas duas ideologias. Não vou aqui apontar nomes nem dizer porque é que elas existem em muitos parlamentos hoje, não é? Mas elas não deviam existir. E eu quero dizer, mais uma vez, meus amigos, a importância. Eu faço um apelo às editoras portuguesas, editoras de livros. Não sei se alguém vai ver este livro. Não sei se... Quem está à frente das editoras, não é? Os celós, os diretores, quem está à frente, quem publica em Portugal. Eu faço um apelo. Façam uma nova edição portuguesa. Não sei se ela existiu ou não. Como eu já disse, eu não tenho essa informação. Sei que ela tem essa edição Brasil. Façam uma edição deste livro em português. E publiquem este livro. Agora, com o conflito da Ucrânia e tudo, se vocês acham que vos ajudam com a questão do conflito, não é? Como está na moda agora escrever-se muito sobre o Putin e companhia, façam este livro. E também, agora, para o Ministério da Educação, embora isto vai ser em vão, porque eles não querem mesmo, este livro devia ser um livro obrigatório. Ou nos cursos universitários, para quem estuda dentro da área das Ciências Políticas e da História, também, quem faz aqueles cursos de Relações Exteriores e Internacionais, e quem estuda a própria História das Ideias e a própria Ciência Política, deveria ser obrigatório a leitura e o estudo deste livro. Obrigatório saber o que é que se passou com estas ideologias. Ainda hoje existe países no mundo com estas ideologias, não é? Não sabemos até que ponto o nosso mundo pode, digamos assim, como é que se diz, pode mergulhar novamente, pode cair novamente nessas ideias, não é? Nós vemos, vimos o que é que se passou em 2020, como é que se conseguiu, por outros meios, não é? Por outros meios, por outros objetivos, digamos assim, mas nós, desde 2020, que eu pergunto-me a mim próprio que o mundo não está em total perigo, meus amigos. Esta história de paz para toda a gente, de que todos os humanos se amam uns aos outros e que queremos que toda a gente se dê bem, isso é o que toda a gente quer, é o que eu quero, é o que toda a gente quer. Mas, meus amigos, depois de estudar este livro, de ter visto como é que foi o século XX, e eu tenho receio, meus amigos, eu tenho receio do que é que pode vir aí. Se um dia alguém quiser criar um governo planetário com estas ideias, muito à imagem de 1984, de George Orwell, ou do Admirável Mundo Novo, de Adolf Huxley, esses livros que são livros que nos previnem, que foram escritos para nos avisar, meus amigos, o mundo pode mergulhar num totalitarismo. A palavra totalitarismo, ela diz tudo. É um estado totalitário. O que é que significa ser um estado totalitário? Abrange toda a vida das pessoas, tanto a vida pública como a vida privada. E quando alguém abrange a vida privada, ela nos diz como vestir, como comer, como pensar, o que é que nós devemos ler, o que é que nós devemos pensar. Isto é totalitarismo, meus amigos. E quando eu vejo coisas que se estão a passar na Comissão Europeia, diretrizes que estão a sair, coisas, eu fico com medo, eu estou a me arrepiar, eu fico com medo, meus amigos. Porque invadir a nossa esfera privada, não, meus amigos. A palavra que nós mais temos que defender, e esta é a luta neste canal, a minha luta neste canal, é a palavra liberdade. Sim, senhor, temos que obedecer as autoridades. Assim como o apóstolo Paulo nos diz na Bíblia, obedecendo aos nossos deveres, as autoridades, nossos deveres, cumprir a Constituição, temos que fazer o nosso, em termos de eleitorado, temos que cumprir a nossa obrigação, invotar, pagar os nossos impostos, ser cumpridor das leis, ter os nossos deveres, também termos os nossos direitos, temos alguns direitos, cumprir a nossa obrigação perante o Estado de Direito. Sim, senhor, meus amigos, isso nós temos que fazer. Mas temos que ter uma área, que é a área privada, a nossa área privada. O que é que nós gostamos de comer? Eu estou a falar da comida porque a comida está a ser muito condicionada. O que é que nós gostamos de ler? Como é que nós pensamos? A nossa religião? Porque podemos ter qualquer tipo de religião. O nosso pensamento político, filosófico, a nossa cultura. Como nós nos gostamos de vestir? Os sítios onde nós gostamos de ir? O que nós gostamos de fazer? Essa é uma área inviolável. Eu vou repetir. É uma área inviolável. Ninguém pode entrar nessa área. Quando entram nessa área estamos perante um totalitarismo. Igual àquilo que foi o nacionalsocialismo no final dos anos 30 e 40. Digamos assim. E igual àquilo que foi tudo, praticamente, uma grande parte no século XX, tudo o que foi o comunismo soviético e que ainda hoje existe em muitos países, meus amigos. portanto, este apelo que eu faço aqui é a liberdade, meus amigos. Tem que haver homens que se levantem para defender essa liberdade. A nossa bandeira é a liberdade. A fé em Deus, quem tem, quem crê em Cristo, como é o meu caso, mas e a liberdade. E o próprio Deus nos deu essa liberdade para nós defendermos. É uma bandeira que nós temos que ter e temos que segurar essa bandeira que é a liberdade, meus amigos. Não o libertarianismo dessa extrema-esquerda. Não a hiper-liberdade económica, como querem agora este neoliberalismo e esses novos partidos. Esta nova fusão, como costumo dizer, da hiper-esquerda ou aquista com essa grande finança. Nada disso. Eu estou a falar da liberdade do ser humano em trabalhar, pagar os seus impostos, ter o seu trabalhinho, ter a sua família, poder casar livremente com a sua esposa, ou a sua esposa com o seu marido, educar os seus filhos, educação com a família, ensino com as escolas, ter a sua liberdade privada, poder fazer as suas coisas e ter os seus gostos, até os seus próprios gostos políticos e filosóficos e ninguém pode atentar nada contra essa pessoa. Está escrito nas Constituições. As Constituições servem para isso. E, meus amigos, espero que no futuro, eu não sei o que é que se vai passar, que possamos impedir, pelo menos aqui na Europa, possamos impedir que surgem novamente este tipo de ideologia, meus amigos, que só tem um objetivo, essa ideologia, manter o poder. Nem que tiver que matar toda a gente para terem o poder, eles só têm um objetivo, é o poder. E aqui fica este grande livro, talvez um dos maiores livros que já foi escrito sobre o assunto, o Livro Negro do Comunismo. Quero aqui mostrar também este livro, também já agora, o Guia Politicamente Incorreto do Socialismo, para quem quer aprofundar também essas questões, não é? e mais uma vez, aquilo lá, que já mostrei, mas não os volta a mostrar, a importância deste livro, da Sol Gendicine, que está à venda em qualquer livraria, aqui em Portugal. E mais uma vez, agradecer o meu amigo David Silva, que me fez chegar o livro, e vos desejar a todos, obrigado por seguirem este canal, este humilde canal, que eu faço sozinho, sem ninguém, sem apoio de ninguém, ninguém me ajuda absolutamente nada, sou eu que cumpro os livros e sou eu, sozinho, que ponho-me aqui a falar dos livros, com o objetivo de dar a conhecer, também para quem não me conhece, e a dar o gosto da leitura, também, que é esse um dos meus grandes propósitos neste canal. Faço humildemente, com os meus poucos conhecimentos, aquilo que eu sei fazer, o pouco que eu sei fazer, eu partilho com vocês, que acho que é isso que devemos também, nos ajudar todos uns aos outros, o pouco conhecimento que nós temos, temos que partilhar uns com os outros, meus amigos. E vamos deixar de jogar jogos nos telemóveis, de ver o futebol, só se interessar pelo futebol, pode-se ver, mas não é só essas coisas, de verem Big Brothers e andar agarrado aos TikToks e a toda esta, esta, esta estupidificação, desculpem lá que eu diga com esta palavra, e vamos começar a abrir os olhos à nossa volta, sobre os fenómenos à nossa volta, meus amigos. Espero que tenham gostado mais deste vídeo, um abraço e até uma próxima. o próximo vídeo será sobre História das Ideias Políticas, de João Tuxar, um grande livro que está à venda também e que vale a pena nós, portanto, debruçar-nos sobre o estudo da história das ideias para compreender os fenómenos à nossa volta. Um abraço e até uma próxima. tchau. Tchau, tchau. Tchau.